Pô, tô filmando hoje. Faz um favor pra mim, vai. Vem aqui pra eu fazer o foco certinho. Vamos ver onde que eu faço o foco aqui. Eu não sei mexer com vídeo, cara. Deu 40 dias, já tem mil inscritos. Toda quinta tem vídeo. Eu vou me inscrever lá. Se inscreve lá, pô. Abraço. Falou. Câmera velha. Fala, galera. O canal chegou então aos mil inscritos e como prometido aqui vai um vídeo bônus. Nesse vídeo eu vou dar cinco dicas pra quem quer começar a fotografar com filme. Eu sou o Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. Eu sou o Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. Mil. 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 Olá, pessoal. Obrigado por assistirem mais esse vídeo do Câmera Velha. Mais uma vez eu gostaria de agradecer bastante todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente chegou ao milésimo inscrito. Eu que sou uma pessoa que nunca foi muito famosa, assim, eu estou me sentindo até um pouco importante porque muita gente entrando em contato comigo, muita gente pedindo informações, muita gente me parabenizando pelo canal. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu resolvi vir aqui no Calçadão de Londrina, que é a cidade onde eu moro e é um lugar onde eu adoro fotografar. Aqui é um lugar onde acontece muita coisa, é movimento, é gente passando, são coisas acontecendo a todo momento. E é um ótimo lugar para quem gosta de fotografia de rua. E o canal Câmera Velha tem algumas novidades para vocês. O canal agora também tem uma fanpage no Facebook. Se você olhar no seu canto direito superior aí do seu vídeo, você vai ver pertinho ali da capa do Câmera Velha, tem a fanpage do Facebook. Então você clica lá, dá uma curtida. Eu estou sempre postando algumas coisas sobre fotografia analógica ali também. Eu também posto muita coisa sobre fotografia analógica no meu Snapchat. Inclusive, hoje eu estava revelando alguns filmes preto e branco na minha casa, onde eu postei algumas coisas lá. Então me adicione também no Snapchat, você pode entrar em contato comigo em qualquer uma das minhas redes sociais. Você pode também deixar o seu comentário aqui embaixo. Então qualquer dúvida ou sugestão que você tiver, entre em contato com a gente, deixa aqui o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. E uma outra novidade é que eu virei escritor, vê se pode uma coisa dessa. O pessoal do iPhoto Channel entrou em contato comigo perguntando se eu não poderia escrever alguma coisa para a coluna deles, lá para a página deles, tá? Então eu aceitei esse desafio, virei colunista agora e estou escrevendo sobre fotografia analógica para a página deles. E o primeiro post já foi ao ar, você já pode conferir lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a página do iPhoto Channel. E agora vamos para o vídeo. Pessoal, aqui na minha cidade muita gente me procura perguntando sobre fotografia analógica. E a grande maioria dessas pessoas que me procuram perguntando sobre esse assunto são pessoas que já fotografam com o digital. Ou seja, essas pessoas na maioria das vezes já nasceram na era digital. Então sempre que me procuram perguntando sobre fotografia analógica, eu pergunto qual é o maior interesse dessas pessoas. E por incrível que pareça, o maior interesse dessas pessoas não é trabalhar com fotografia, não é vender, não é nada. Não é nada disso, o resultado final não é tão importante. O que importa mesmo para essas pessoas que estão procurando a fotografia analógica, não é só o grão que o vesco tenta imitar, mas não consegue. Eles buscam também uma nova experiência, uma nova forma de fotografar. A foto em si, no final, não é tão relevante. Enquanto o que importa mesmo é a experiência de fotografar com filme. Então eu separei cinco dicas básicas para quem quer viver essa experiência e dessa forma então incentivar você a começar a fotografar com filme também. E a pergunta que eu recebo com maior frequência é, Neto, com qual câmera eu começo? Pessoal, o mundo digital contaminou a nossa mente com esse pensamento que câmera melhor traz foto melhor. Isso se já não é verdade lá para o digital, no analógico isso daí cai abaixo. Porque quando eu tenho uma câmera analógica, a câmera em si ela só serve para esconder o filme da luz e para correr o filme. Quando o que importa mesmo na qualidade da foto que você está usando é o seu conhecimento, a lente que você está usando e o filme que você está usando. Uma câmera melhor, se você tiver com um filme ruim ou com uma lente ruim, ela vai fazer fotos ruins também, igual no digital. Então a câmera não importa muito, mesmo porque o que as pessoas buscam na fotografia analógica é a experiência. E se a experiência é o que vale, a câmera é o que menos importa. Algumas dicas então que eu insisto em dar para algumas pessoas. Muita gente quer começar com uma câmera assim, toda estilosa, bem anos 70, para dar, né? Para falar, pô, eu sou foda... Só que se você não tem experiência com essas câmeras, você pode se decepcionar logo no primeiro filme. Isso porque alguns comandos dessas câmeras são bastante difíceis. Por exemplo, a abertura na lente, a velocidade você muda no corpo, você tem um ajuste de ISO do filme, você tem um monte de coisas que você tem que regular, diferente de tudo aquilo que a maioria das pessoas que trabalham com o digital conhecem. Então essas câmeras aqui, elas são excelentes para trabalhar. Porém, se você não tem conhecimento, você pode passar um pouquinho de raiva no começo e já se traumatizar com a fotografia analógica. Isso a gente não quer. Por exemplo, eu tenho um amigo fotógrafo aqui em Londrina que quis comprar uma câmera dessa daqui para fotografar com filme e logo no primeiro filme ele já abriu a câmera com o filme dentro, não sabia rebobinar, quebrou o filme lá dentro. Quer dizer, teve um trabalhão danado para não ver resultado nenhum. E isso pode ser bastante frustrante para quem está começando. Então, para quem está só buscando uma experiência, qualquer câmera serve. Porém, sem sombra de dúvida, se você é uma pessoa que já tem intimidade com a fotografia digital, eu aconselho muito você começar com essas câmeras que elas são muito semelhantes às digitais. Essa câmera aqui, tirando o fato de que a imagem não aparece aqui no LCD atrás para você, tudo nela é muito, muito igual a uma câmera digital. Então, esse amigo meu que é fotógrafo, se ele tivesse pego uma câmera dessa daqui, por exemplo, ele teria conseguido fazer fotos boas. A luz aqui mudou e eu tive que mudar toda a configuração do tripé câmera aqui. Porque os comandos dessas câmeras são muito parecidos com os comandos de uma câmera digital. Então, os anéis de controle de abertura e diafragma, o autofoco, a exposição, a fotometria, é muito idêntica à de uma DSLR. Mais uma vez, relembrando-se, o que vale então é uma experiência, até mesmo uma câmera saboneteira, você vai conseguir fotografar. Eu já falei sobre filmes num vídeo anterior, onde eu explico cada tipo de filme. Mas assim, o conselho que eu dou para vocês, comecem com filmes baratos. Não adianta você querer começar com filme caro. A fotografia analógica, ela pode ser um pouquinho decepcionante no começo. E isso vai ficar mais decepcionante ainda, se você gasta muito dinheiro. E fotografia analógica, não é muito barato. Se você comprar um filme do mais simples que tem aí, um Color Plus 200, que custa aqui em Londrina em torno de R$18,00 mais ou menos. Você tem o gasto de R$18,00, você tem mais R$10,00 para revelar esse filme, e você tem mais R$1,00 para gastar em cada foto que você vai fazer. Então, são 36 fotos, são R$36,00, mais R$10,00 na revelação, são R$46,00, e mais R$18,00, R$20,00. Então, você vai gastar R$60,00 para fotografar com um filmezinho simples. Agora, imagina você pegar um filme que custa aí R$40,00, R$50,00, um rolo de R$36,00. Esse gasto vai ser muito maior. Agora, você imagina a decepção de um iniciante, gastando R$50,00 no rolo de filme, mais R$50,00 para revelar e ampliar, gastando aí quase R$100,00, e pegar as suas fotos no final e tiver duas, três que presta. Comece então com filmes mais baratos. Esqueça então os Cromos e o Preto e Branco, que também é um outro processo de revelação, não faz em qualquer lugar e além disso é muito mais caro. Uma dica crucial para que você tenha o mínimo de erros, para que você aprenda o mais rápido a fotografar com o filme é anote tudo. Todas as informações que você puder anotar daquele filme, daquela fotografia que você fez, anote, que isso é muito importante. Então, se você vai fotografar qualquer coisa, leve sempre um papelzinho, uma caneta para anotar, as condições de luz, a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, o ISO e o tipo de filme que você está usando, tudo isso tem que ser anotado. Mesmo porque não existe exif em fotografia analógica. A câmera, por mais sofisticada que seja, qualquer SLR que você esteja usando, ela não consegue imprimir no filme qual abertura ou qual foi usada. Não tem lá você clicar e ver as propriedades disso daí, assim como você faz no digital. Então, se você anota, se você tem as informações que você utilizou para aquela fotografia, quando você pega o resultado na mão, você pode comparar. E isso é muito importante e vai te dar uma boa ajuda. A próxima dica é vá com calma. Outra contaminação que o mundo digital nos trouxe foi justamente isso. Tudo você quer apertar o botão desesperadamente a todo momento. E fotografia analógica não é assim. Fotografia analógica é para ser muito mais pensada, é para ser muito mais... Tive que mudar a câmera de novo por conta da luz. Hoje em dia, todo mundo tem muita pressa das coisas. Você que aprende uma técnica hoje, já quer sair fotografando e amanhã já quer estar com tudo na mão e quer já ser especialista naquilo. A fotografia analógica não é para isso. A fotografia analógica é para você ir com calma, para você sentir, para você ter uma experiência. Então, você tem que sentir que as coisas estão fluindo de certa forma. Então, outra coisa que a fotografia digital contaminou a gente é querer tudo muito rápido, fotografar tudo e tal. Eu mesmo, tem vezes que eu saio com três ou quatro rolos de filme na bolsa, falando assim, nossa, hoje eu vou arregaçar, hoje eu vou fotografar pra caramba e não sei o quê. E volto com meio rolo exposto só. Isso porque a fotografia traz uma coisa extremamente prazerosa para a gente, que é pensar para fotografar. Pensar para se fazer... Isso porque a fotografia analógica faz a gente pensar mais, faz a gente esperar a melhor situação. Às vezes com uma câmera digital na mão, você nem quer fazer aquela foto, mas faz por desencarga e essa foto acaba indo para o lixo. Na fotografia analógica não. Você para, pensa, analisa se aquilo realmente vale a pena fotografar. E uma das coisas que tem que dar mais prazer na fotografia analógica é justamente isso, eu já falei isso. É você analisar uma situação, parar, pensar, se não, essa foto não vale a pena. Então você não faz ela. E isso causa muito prazer na fotografia analógica. E a última dica que eu dou para quem está iniciando na fotografia analógica, está relacionada à revelação. Depois que você expôs o seu filme, rebobinou, tirou ele da câmera, levou para revelar, na hora, no ato que você vai mandar revelar o filme, não mande ampliar as fotos, não mande fazer as fotos no papel. Peça apenas para o atendente lá no balcão revelar só a sua tira de filme e mande escanear aquele filme para você. Assim você vai ter certeza de qual foto vale a pena ou não você mandar ampliar. Uma coisa que às vezes eu faço, que é uma coisa bem antiga de fotografia, é mandar fazer um copião. O que o laboratorista vai fazer? Ele vai revelar seu filme e colocar todas essas fotos em uma ampliação 30x40 mais ou menos e nessa ampliação vai ter as miniaturas de cada fotograma. Com isso você pode pegar esse copião, ter uma boa ideia de quais estão boas e mandar fazer só aquelas que valem a pena. E isso é muito bom porque você economiza dinheiro e não fica com um monte de papel com foto ruim em casa. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato em externo aqui dos vídeos, né? Eu já estava um pouco enjoado de gravar lá no meu quarto. Confesso que fico um pouco com vergonha aqui. Bastante gente passa olhando e tal. Isso eu não tenho muito costume. Mais uma vez, muito obrigado a você que se inscreveu no canal, fazendo como que a gente atingisse a marca dos mil inscritos. E como prometido, quando a gente bater agora os 1.500 inscritos, vem o novo vídeo bônus. Não deixa de dar o like aqui nesse vídeo. Comente, curta, fala para mim o que você quer saber sobre fotografia analógica. Que assim que possível eu procuro fazer o vídeo que você está sugerindo. E mais relevante do que uma bela imagem é a experiência de você contemplar todo um processo que é centenário e que de certa forma faz parte de toda a nossa história. E se você já fotografa com filme, então mande para mim as suas fotos para eu colocar aqui no canal depois de cada vídeo. E é isso aí galera, grande abraço. Fui, vou assistir Olimpíadas hoje. Olimpíadas hoje.